Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, mas olha o tanto de gente que pediu, o tanto de mensagem que chegou, vocês mandaram pra mim. Mostra o quintal da mãe, mostra as flores da mãe, eu quero ver as plantinhas da mãe, mostra a casa da mãe. Que eu peguei, convenci a mãe, foi duro, gente do céu, foi um parto pra convencer a mãe. Mas ela mostrou as plantas dela, que ela tem as flores, as samambaia, a horta, o quintal, a mãe mostrou tudo pra vocês, gente do céu. Mostrou não, vai mostrar ainda, né? Que eu vou lá na casa dela ainda. Olha, mas vocês agradecem a mãe, porque foi duro de convencer, ela aceitou meio assim que desconfiada, que vocês sabem que a mãe tem medo de ser sequestrada, né? Ela jura que ela é filho do Michael Jackson, eu sou o neto no caso, né? Não é bom também, né, fubá, fazer um pouco de vídeo longe daqui fora, porque, ai, eu só tô dentro de casa, dentro de casa, comendo, engordando, e não pode acontecer um negócio desse, fubá. Mas vamos lá na casa da mãe, então, pra vocês verem as plantas dela? Tomara que vocês gostem, gente, que eu vou fazer com carinho mesmo. Mas antes de vocês olharem, antes de vocês entrarem na casa da mãe, se inscrevam, que eu não quero saber de um clandestino lá olhando as coisas dela. Não faço a feiura dessa. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Aperta o sininho também pra avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos ver o quintal da mãe, gente do céu. Tem um monte de as coisas lá pra vocês verem. Que que é esse daí, mãe? Esse aqui é manjerone. A manjerona? Esse aí é de macarrão, essas coisas? Coloca no macarrão? Tempero. Tempero? Esse aqui é um tomatinho. Ai, que belezinha, gente do céu. Ai, mãe, já tá pra comer já? Ó o outro cachinho aqui. Maracujá. Ai, que bonito o maracujá da mãe. Esse aqui é orégano. Ai, gente do céu, orégano da mãe. Lembra que eu falei pra vocês que a mãe tinha plantado? É bom lá. E ali, ó, esse daqui. Cebola também. Cebolinha? Mais fininha desse jeito? É. Cebola de pão em pizza. Ai, que bonita, né? Olha que cebolona, gente. Como que é o nome dessa cebola? É cebola pra fazer salada. Pra fazer salada. Olha, gente, essa é a grossura da cebola. É um dedão do pé. Tem os pés de couve. Olha os pés de couve da mãe, que bonito. Mas tá meio comido os pés de couve da senhora. Ah, é novo. Salsinha. Ai, é salsinha. Olha que belezinha, salsinha da mãe. Cadê o coentro que a senhora plantou pra mim? É um coentro. Ai, a senhora matou o coentro, mãe do céu. Eu gosto tanto do coentro. Vamos, o que mais que tem aqui? Samambaia. Dá um, a senhora pegou essa samambaia aí. De Mato Grosso. A senhora trouxe do Mato Grosso? Mas quem que trouxe pra senhora? É, quando eu fui lá. Ai, que chique. Eu não tô sabendo que a senhora foi em Mato Grosso. Não, não acho que eu fui. Na casa do tio? É. É coqueiro ali, mãe, que a senhora planta? É, no pé do coqueiro. Olha lá, ó. Que chique, gente. No toco do coqueiro. No toco do coqueiro. É a orquídea. Olha a orquídea da mãe. Tá bonita, né? Ai, fica tudo na beira da rua, gente. Aqui a mãe cuida da planta e cuida do açudo da turma na rua. Olha o quintalzão da mãe. Tem um monte de flor aqui ainda. Isso aqui é a jade. Ai, que bonita. Tá até brilhando. Dizem que essa aqui é a flor da fortuna, né? Olha o bálsamo, que bonito, gente. Isso aqui é salsinha na Bahia Renda. Olha, que belezinha. Olha a senhora pegou essa. Pegou lá na cachoeirinha? É. Deixa eu ver. Chega pertinho pra tu não veja aí que essa avenca. Avenca. Flor de maio. Flor de maio. Essa é outro tipo de samambaia já? Samambaia é mais mil. Olha que bonitinha. Esse daí. Agora esse aqui não são mais. Olha o alho da mãe aqui, gente. É pendurado. Tô na trancinha aqui, ó. Tá só a trança. Olha a bucha, gente. Olha a de bucha que a mãe tem aqui. Bucha de cerca. Quando eu morava em Sorocaba, esse negócio custava 5,80 um pedacinho, mãe. Aqui dá na cerca. Mãe tem um saco aqui, ó. Não compra no mercado, compra da mãe. Olha a purunguinha, gente. Que belezinha. E esses daqui? Esse eu não plantei nada. Não plantou nada? Tô esperando. Gente, essa aqui é onde que tá a planta carnívora e a orquídea que eu dei pra mãe. Tá aqui, ó. Mãe não nasceu. Mãe não nasceu ainda. Se vocês não viram o vídeo, vai tá aparecendo aqui. Vocês dão uma olhada onde que veio esse emento no vídeo abrindo as coisas. Flor de maio. Olha a flor de maio também. Mãe tá bonita. Nossa, por fora já vem. Não fica, mãe. Meu Deus. É. É o trevo. Trevo. Olha que bonitinho o trevo da mãe, gente. Sabe que não tem um trevo de quatro folhas? É esse aqui. Bom, esse não é de quatro folhas. Esse aqui, lógico que é. Como que não é? Ai, olha lá, gente. É verdade. E eu... Quatro folhas. Olha. Todos de quatro folhas, gente. Por falta de sorte, a mãe não fica. Ela tá jogando na loto faz três anos. E não ganhou ainda. Sarambaia. Olha que sabambaiona. Só tem que dar uma pra mim na casa nova, mãe. Me morar. Mato grosso também, ó. Nossa, essa parece que tirou da selva. Agora que ela vai dar brota, que agora ela tá... É época de cair a folha da brota. Aí tá bonita, né? Isso aqui é orquídea. Orquídea? Mas quando que deu flor essa aí? Dá todo ano, final de dezembro, por aí. Uns caixão grandes. Eu queria ver as flores, mas não tem, né? Agora não é. Vamos, então. Esse aqui é o copo de leite. Copo de leite. Ai, não é aquele que eu... Lembra daquela novela do Jorge Tadeu, mãe? Que ele aparecia, assombração, comia o copo de leite pra turma? E da época do Jorge Tadeu, tá no grupo de risco. Agora aqui é nas violetas. Olha as violetas da mãe, que belezinha. Ai, bastante, né? Bastante, mas aqui embaixo tem também, ó. Samambaia renda também. Samambaia renda. Esse aqui é boldo. A mãe quando conhece alguém que bebe, ela dá... Esse aqui é tempero baiano. Tempero baiano, eu nunca vi só por esse na comida. Lógico, põe. Esse aqui é a muda de... Do caju, aquele que eu dei pra senhora. Em pé de amora. Olha que bonito. Vê se o bicho da seda come, né? E aqui é flor de maio que eu prendei. Mas flor de maio, mãe, tá dando em junho? Não, mas não tem. Cada um doce aqui é orquídea. Deixa eu ver, olha que orquídea mais linda. Deixa eu mostrar bem perto de Pê-G, mãe. Qual é mais linda? Essa aqui é de maio, até agora que ela tá atrasada. Tá atrasada. E a samambaia? Eu já tô gorando a samambaia. Eu quero pendurar na parede da casa nova minha. Até aqui é o quintal da mãe, ó. Vão dar olhada no quintal. Mas tem um monte de as coisas plantadas aqui também. Isso aqui é manjericão. Olha o manjericão, que bonito. Aqui é... Incêncio. Ai, essa flor que fede incenso, né? Que usa na igreja. Não é que usa na igreja, não. Imagina, é. Não é aquela fumaça, não é? Mãe, eu pensei que ela só tinha o cheiro... Gente, mãe, é puro cheiro de incenso com o padre passa, né? É da mesma. Nossa, eu não sabia. Ó o pé de uva da mãe. Deu umas uvas bonitas esse ano, né, mãe? Ó, esse aqui. O que que é esse aqui? Pimentinha? Pimenta muito feia. Tá feia mesmo. Alguém gorô. Pede arruda. Arruda pra quando tá com um feitiço. Olha lá os pés de... Olha os pés de pitaia da mãe, que lindo, gente do céu. Olha só. Pitaia. E atrás aí da senhora? Mamão, limão. Olha que bonito. E orquídea. Mas a senhora não sabe os nomes dessas orquídeas? É orquídea, gente. Não tem nome. Ué, as orquídeas tem nome? Olha aqui, ó. Aquela florzinha que a senhora fritou aquele dia pra mim. Lambari. Gente, isso aqui frita uma delícia. Tem vídeo aqui no canal também que a mãe fritou. Olha os mamões, gente do céu. Tá que tá lindo. Aqui em cima, nessa árvore, é uma castanheira. Às vezes vem o tucano aqui, mas eu nunca consegui filmar ele pra vocês verem. A hora que eu vou filmar, ele some. Esse aqui é abacaxi? É, esse aqui é um pé de abacaxi. Queria mostrar um abacaxi pra esse. Não é, não é. Olha os pés de couve da mãe. É couve crespo ou tá comido? É couve de cima. Ai, que couve bonito. Salsinha, que a mãe tem aqui também. Tem mais cebolinha. Aquela é abóbora? Chuchu. Ali, gente. Esse aqui é chuchu, ó. Queijo abuticabeira. Olha que bonito que tá. Pegada de flor. Tá cheiroso, né, mãe? Vai ver um monte de passarinho aqui, gente. Até pica-pauta esses dias. Aqui a mãe criava as galinhas, olha lá. A mãe consumiu com tudo as galinhas dela. É, mandioquinha esse aqui. Daquela mandioquinha amarelinha. Ai, bonito, né? Ó, esse aqui é o... Gengiva. Gengiva. Olha o pezão de manga da mãe, que bonito. Pé de goiaba. Só foi, bicho. Pé de goiaba. Nunca viu goiaba boa nesse pé. Você tá pisando no meu pé de cor. Você tá de loucabeça lá, pessoal. Aí... Olha lá, eu pisei. Ai, de ação. Esse pé, mas ele brota de novo. Também não conhecei. As flores de suculento. Essa aqui, o que é, mãe? É de suculento. Tudo suculento. Mas não tem nome? Não, não tem nome. As flores da mãe, tu sei. E olha esse, mãe, que belezinha. Eu não tinha visto esse. É, esse aqui, os cacos. Tem no meio aí também. Esse parece uma rosinha, né, mãe? Olha esse cacos daqui. Cheio de bolinha vermelha, né? Vai pôr a manga que sai com o dedo grosso do espinho. Olha que belezinha. Olha esse daqui. Você não sabe o nome desse? Eu falo que é Luzia, mãe. Luzia? Você lembra do meu amigo Luzia, mãe? Tu me chamava Luzia Boca de Vaca? Olha esse cacos. Que coisa mais linda mesmo. Suculento, meio bonito, né? É bonito isso aí. Essa é a fruta do Kong. Mais gostou isso daí, não, mãe? Gelado? Gostoso. Pé de cana. Olha, pé de cana. Pé de cana. Ah, esse aqui eu não tenho nome de trouxa, mãe. Não sei se é fruta. É uma frutinha roxa. Não é aquele jombolão? Não, é um jombolão. Esse aqui eu trouxe. Não, eu fui pescar lá em Paranapanema. Olha o outro pé de jabuticaba aqui da casa da mãe. Esse dia, mas tava cheirando, cheirando, cheirando. Nossa. Você sentiu o cheiro da cozinha esses dias. Eu pensei que a senhora tinha passado perfume. Lá cheira, agora a flor já, a beija, anda chupando a florzinha. E cheira gostoso mesmo, né? Quantas vezes por ano? Essas vezes dá quatro vezes no ano. Quatro vezes no ano da jabuticaba? Tem vezes que dá. Aí deu uma carga boa. Porque choveu, né? Aqui é o chifre do viado. Olha lá, que bonito. Só chove no pão. Tá falando que vocês correm perto de mim. Olha o chifre do viado. Fale alce, fale rena, fale outra coisa. Ai, meu Deus. Olha a cambarizinha. Pimentinha da cambarizinha. Olha que belezinha. Bem pititica. Essa aí é meio duro. Arde que é um fel também, né? Olha, gente. Você quer hidratar seu cabelo, hidratar sua pele, sua cara. Olha que belezinha. Nossa, essa é barbosa. Nossa, essa é barbosa. Ai, mãe do céu. Esse cheiro do incesto é um cheiro muito estranho mesmo. Nossa, senhor. É a mesma coisa daquele negócio que vai na missa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo junto com a mãe. Mostrando o quintal dela. Mostrando as flores. Nas plantas. O cheiro verde. Mostrando tudo, né? O chifre do viado. Olha, eu tô falando a mãe abusada. Agora o dia inteiro fala essas coisas. Esse aqui é o quintal da mãe, gente. Bem grandão. Vocês viram que gostoso? A mãe todo dia planta as coisas aqui. Se inscreva no canal. É verdade, gente do céu. Se inscreva no canal. Quem não tá inscrito ainda, compartilha. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos. Tá lotado. E aqui do lado tem dois vídeos de assistir. Assista um dos dois. E sorria sempre. Sorria, gente do céu. Nem que eu não tiver de... Qualquer coisa, pega a dentadura da vizinha da mãe que tá comigo até agora. Tchau, gente. Obrigado por assistir até aqui. Tchau. Tchau.